Fascinante, né? Se você não estava em uma caverna em 2019 e em 2020, você provavelmente ouviu essa música aqui, que é muito famosa mesmo. Essa música tem 1 bilhão, 228 milhões de ouvintes no Spotify. É muita coisa. Mas como vocês podem ver no nome da música, ela é um remix desse Iman Back. Mas vocês já tiveram curiosidade de ver quem é o autor da música original? A música original dele teve só 86 milhões de ouvintes no Spotify, que em comparação com o remix é pouco, apesar que é um número alto. Mas vamos ouvir só a música original. Fascinante, né?